Diga, meu povo, olha quem apareceu! Gente, já se passaram seis meses da minha rinomodelação definitiva, mas eu já não vou vir falar do depois. Eu vim falar nove coisas que não te contam sobre a rinomodelação definitiva. Eu, quando eu fui fazer, eu dei uma pesquisada, na verdade, já tinha pesquisado há mais ou menos um ano, e nunca ninguém falava nada dos pós, essas coisas do tipo. Então, pela minha experiência, eu tô gravando pra vocês, pra vocês que querem fazer esse procedimento, saber quais são os pontos negativos da rinomodelação definitiva, porque isso ninguém conta. Fiz um planner e vou contar pra vocês. Número um, quando a gente faz o procedimento, deixa eu até tirar o óculos. Quando a gente faz o procedimento da rinomodelação, nosso sorriso fica travado. O que isso quer dizer? Que você não vai conseguir mexer a parte superior da boca. Então, quando você quiser dar um sorriso assim, você não vai conseguir e vai doer pra caramba. Eu tô falando aqui, acho que vai tá ventando, gente. Não sei se vai ficar bom. E vai doer pra caramba. Esse travamento do sorriso dura, em média, pelo que a minha doutora falou, três meses. Eu, com dois meses, eu já conseguia sorrir. Tinha dor ainda, mas já conseguia sorrir. Agora, totalmente definitivo, mesmo igual hoje, que consigo mostrar a chapa de égua, foi com três meses, mesmo igual a doutora falou. Segundo, o curativo. O curativo, elas pedem pra gente ficar 90 dias consecutivos, fazendo a troca deles semanais, né? Eu trocava o meu curativo de três em três dias. Por quê? Porque fica um grude, ceboso, que ele bota aquela micropole aqui, ó, nossa pele aí fica oleosa, fica ceboso. Eu tava trocando de três em três dias, tá? Porém, agora, a recomendação é que fique 180 dias. Então, se você vai fazer, você tem que estar ciente que você tem que ficar seis meses com o curativo no nariz, fazendo a troca de três em três dias, porque o curativo, ele é como se fosse uma cinta. Então, quando você coloca ele, aperta o nariz, quando você tira, você vai ver que tá lindo, é como se fosse uma cinta. Se eu soubesse que era pra ficar 180 dias, eu estaria usando o curativo até hoje, tá? Eu parei de usar com 90 dias. Ah, não pode coçar o nariz, é a terceira, né? Quarta, terceira. Não pode coçar o nariz de jeito nenhum, você não pode fazer isso. Hoje em dia, eu já posso, porque eu tenho seis meses. Não pode. Então, se você tem aquela mania sinusite genit de ficar coçando o nariz, não faça, porque eu falo pra vocês, eu tenho um sinusite, de vez em quando eu dou umas coceirinhas, não podia coçar de jeito nenhum. Foi bem, critica essa parte. Não pode ficar gripado, porque como você vai suar o nariz, você não consegue fazer isso aqui, porque dói pra caramba, fica muito sensível, hein? Três, quatro, o inchaço. O inchaço, ele é uma coisa muito preocupante. Então, assim que você fazer, não vai achando que você não vai inchar, que você vai ficar linda e bela, que não é bem assim, tá? Eu usei o curativo por três meses, e eu só vi inchaço. Toda vez que eu tirava, uma mania estava enorme. Eu me arrependi no começo de fazer. Eu falei, mano, ficou pior do que já era. Estava horrível, eu sei definição. Eu vou ver se eu posso colocar algumas fotos aqui pra vocês. Então, não vai achando que você não vai ter inchaço. Todo mundo tem. Eu, no meu Instagram, vou deixar um arroba aqui pra vocês me seguirem. Lá tem os destaques, então, lá mostra tudo desde o começo. Eu mostrei pra vocês o quanto que inchou, o quanto que ficava inchado. E até hoje, meu nariz incha. Hoje, ele tá pouquíssima coisa inchada, mas eu sinto que ele tá inchado. Então, assim, toda vez que você acordar, ele vai estar inchado. Tudo. A doutora falou que é 12 meses que ele parou de inchar. Então, em um ano, ainda tem muito chão. Assimetria. Assimetria é o quê? Quando o nariz fica tortinho. Meu nariz, ele é diferente desse lado, desse aqui. Mas por quê? Eu já tinha uma assimetria anterior, e quando eu fiz o procedimento, ficou muito mais visível a minha assimetria, tá? Porém, outros casos que as meninas me chamaram no Instagram, várias não tinham assimetria e agora tem. Então, uma coisa que acontece muito, então, tipo assim, 90% dos casos tem assimetria, porque o nariz não fica igual ao outro, a aba, né? Se você for mexer na aba, né? Vamos dizer assim. E essa assimetria, só tem reparo depois de 12 meses, tá? Então, vamos supor, ficou feio, ficou um lado maior que o outro, a ponta não ficou do jeito que eu quero, quero fazer de novo. Você só vai poder mexer depois de 12 meses, por quê? É da fibrose no nosso nariz, né? Por dentro. Então, quando eu passo o dedo dentro do meu nariz, eu sinto a fibrose, dando dos dois lados. E essa fibrose só sai com um ano. Então, após um ano só que eu posso mexer de novo no meu nariz, tá? Outra coisa, quantos eu vou pedir pra doutora fazer se você for fazer a ponta fina? Fala pra ela, doutora, eu quero bem arrebitado. Por quê? Nosso nariz cede 40%. Então, lá no meu Instagram tem a foto do antes com 30 dias e de agora, pra vocês verem a diferença. Tipo, você fala assim, nossa, beleza, nada a ver. Mas por quê? O nosso nariz, ele cede. Se eu botar de lado, você vai falar assim, meio está retinho, empinadinho. Mas, quando eu fiz, estava muito mais. Então, cedeu tanto de caída do empinado quanto da aba, porque o nariz estava bem mais fechado assim e hoje em dia já está mais aberto. Mas eu prefiro assim porque eu achei que ficou mais natural. Mais cede 40%, tá? Então, não vai achando que o seu nariz vai ficar do jeito que fez no procedimento no dia, porque não vai. Comer carne de porco, gente, eu sou muito fanática. Nossa, amo uma barriguinha de porco. Amo uma feijoada e uma linguiça. Nossa, eu amo, meu Deus do céu. Mas, eu tive que me abster de 45 dias disso tudo. No primeiro vídeo que eu fiz, eu deixei bem claro aqui pra vocês que tinha muita coisa que a gente não podia comer, não podia fazer, não pode nhanhar, não pode fazer várias coisas, não pode rir, não pode bater no nariz, não pode nada. Mas esses 45 dias foi uma coisa que me me fez sofrer. E por último, temos os óculos. Eu sou uma pessoa que usa óculos, como vocês podem ver aqui. Gente, eu falo pra vocês, foi um período muito sofrido. Eu tive que ficar 45 dias sem poder colocar óculos no meu nariz pra não ficar marcado esse negocinho daqui que a gente sabe que marca. Então, eu não raspei a jiba, mas a doutora falou pra mim, Melissa, não pode ficar 60 dias, eu não aguentei. 45 dias eu falo de óculos porque eu trabalho com computador, trabalho com audiências e não tem como ficar sem óculos porque eu não enxergo. É isso, gente. Na verdade, tem muito mais coisas pra eu falar, mas eu vou ver se esse vídeo foi bom, se o engasamento foi bom. Eu volto pra falar com vocês, meninas. E é isso, espero que vocês gostem. Passem lá no meu Instagram. Eu posto muita merda, mas eu posto conteúdo também de cultura. Mentira, eu só posto merda, mentira, eu posto balada também, mentira. Então, gente, se vocês podem ir lá no meu Instagram e me seguir, tá? Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui na caixinha de informações de perguntas que eu vou responder vocês. quer uma coisa mais tete a tete, manda a mano, manda mensagem no Instagram que eu respondo geral, tá bom? Então, um beijo que esse vídeo vai ficar imenso, tem que editar tudo ainda e até o próximo vídeo. Ah, deixa eu mostrar meu nariz pra vocês, bem de pertinho, que vocês têm dúvida. Olha, não ficaram marcas, não ficaram marcas no meu nariz. Ele tá assim, a minha ponta era muito maior do que isso, né? E era bem aberto, então, reduziu bastante. E é isso, de lado, de frente e de lado. Beijo e até o próximo vídeo.